Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Trueplayers, eu sou o Sandalias Ih, ta ficando um cara bem mais complicado aqui, se quer que eu volte Tem aquele ali Se quer que eu volte, o Sandalias se deve precisar Qual é o meu objetivo no final? Tem muita coisinha Beleza então Vou voltar pra la E lembre-se, o passo de esta vez tem que ser o time Estes tem suas águas invocadas Eu não me esqueci Vem Bem, a hora que eu passei o sufoco, né, agora, né? É o centro de distribuição, né? É, eu tenho que ir aqui, é o centro de distribuição. E as cargas de centro de distribuição, essa aqui... Quem sabe numa outra vida eu possa ser uma Yama? Seria melhor do que isso. Tá boa, hein? É uma boa ideia, cara. Cansadaço, ele tá, tem que descansar. O cara tá cansadaço. Ah! 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 E aí E aí Dourado E aí 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 110 kg, caralho Mas um cara segurando 110 kg, subindo a cordinha 90 kg, subindo a cordinha Ah, o cantil da energia, eu tenho que descansar do mesmo jeito, o cara está muito acabado aqui Eu não entendi se essas caixa postal Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Meteram um oi aí pra mim, quem que foi? Essa música ia me dar copyright, só pra me dar copyright Estou chegante Depois de passar pelo território de P, quase meio pegado, nossa Os caras perbam muito pouco, nossa Um, 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 um Tem uma porra de uma ponte aqui, cara. Tem uma porra de uma porra de uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra de uma porra. Como é que não cai tudo? Se eu beber, vamos sentir melhor. Tem uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra de uma porra de uma porra. Tem uma porra de uma porra. Agora eu tô motorizada. Vou estar motorizada, na verdade. Fora que se eu dormir... Eu vou perder tempo. Carregando ela. Bem-vindo. Bem-vindo. Porra de uma porra de uma porra de uma porra. Segui bagulho pra caralho. Porra de uma porra de uma porra de uma porra. Trouxe isso pra um cineórico. Ha, ha. Me imagino o que você deve ter enfrentado. Valeu. Olha, valeu o recorde. Caramba, você não faz as coisas pela verdade, né? Nem acredito que só um homem trouxe uma carga grande assim. Na real, você é uma lenda. Tá bom. Sou uma lenda, então me dá dinheiro. Apareceu um áudio. Benjamin. Novo modo entrevista. Não conheço ninguém que tenha feito mais do que você. Ajudou todo mundo. Nem acredito que seja só um cara. Fico me perguntando se o grande entregador na verdade não é um pequeno exército. Porque certamente parece que quando alguém tá em apuros, você surge pra ajudar. É o bastante pra mim fazer acreditar que você consegue chegar até a costa. Boa sorte por aí. Vou ficar na torcida. Bom trabalho. Novo pedido é disponível. Acesse a terminão. Tá. sacado? Sim. Calma. Calma. Independência. Calma. 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 Ah, eu aceitei, não é assim? Tem mais? Vamos lá para o capital, eu tenho que voltar para o capital mesmo? Nossa, pesadaço de novo. Tinha ficado leve, agora fiquei pesado, ganhei 50kg. Pura peso. E aí é agradável. Vamos lá. Mostra o solo florestal, tem que entregar ele na capital. Reste seus armas, refogadas. Hoje é um bom dia. Essa é pra vocês. O que é isso? O que é isso? Meu Deus Eu vou meter em linha reta aqui, seja o que Deus quiser Também território de epi Vou meter aqui pela costa mesmo? Vamos É mula Se que era... Passei voado Passei voando Passei voando pelos muros Nem me viu, só passei Mas ele fode também Olha o cara que quer construir uma caixa postal No meio do nada Não tem nem apoio Fala sério Não tem nem apoio Para construir pelo menos um negócio para enxergar lá Vou dar uma escada aqui Construir mais escada para a gente trazer Tá Escada Nossa Uma escada 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 meu deus pra que ele quer construir um monte de caixa postal incotecando onde ele quer construir no meio do nada tem um problema cara só pode muito bom certo é uma bela caixa postal se selecionar armário compartilhado pode dividir carga e equipamentos com outros portadores deposite uma escada e uma âncora de escalada e certamente alguém vai acabar usando com suprimentos suficientes porque não deixa alguns se ajudar os outros eles também ajudam só de pouco o o o o Ah, que merda. Uh, quase caí. Quero ficar nervoso, coisinho de bola pra eles. Uma carga muito importante pra capital, não posso me importar. Nossa, meia carga. Tem que fazer mais bagulho pra recarregar. É, tem muitos ainda. Vou decontornar o lateral aqui do banco. E aí, gente, tudo bem? Quase de casa, Pianos. O que é isso? 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 O que é isso?